O que é a presença? Agradeço a presença dos deputados Caixa e o deputado Coronel Henrique, em que iremos iniciar a nossa reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Por e-mail, o senhor Francisco, morador de Pompel, solicitando que o requerimento número 12.039 de 2022, que propõe voto de congratulações com os atletas e a comissão técnica da Associação Solidária, Gustavo Elias, pela conquista do Campeonato Mineiro de 22, juvenil masculino sub-18, situada em Pompel, continua sua tramitação. A presidência acusa o recebimento dos projetos de leis número 1.465, no segundo turno, e 2.255 de 2020, no segundo turno, para os quais foi designado como relator o deputado Fábio Avelar. Esta presidência avoca para si, para mim, a relatoria dos projetos de lei números 351 de 2019, no segundo turno, 1.824 de 2015, no primeiro turno, os projetos 780 de 2019, no primeiro turno, e 3.957 de 2022, em turno único. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. O projeto de lei 3.511 de 2022, turno único, declara de utilidade pública o Sacramento Esporte Clube como sede no município de Pitangui. autor desse projeto, o deputado Fábio Avelar, onde o relator da matéria, o deputado Mário Henrique Caixa, opina pela aprovação do projeto na forma regimental, original, em discussão para discutir com a palavra o nosso deputado Mário Henrique Caixa. Pode seguir. Encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Mário Henrique Caixa. Eu voto sim, senhor presidente. Deputado Coronel Henrique, como vota? Voto sim, senhor presidente. E eu, Oscar, voto sim. Aprovado o projeto neste momento. Leitura dos requerimentos. Requerimento 12.206, 2022, em turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social o pedido de providências com vistas à reforma de duas quadras poliesportivas no aglomerado Morro das Pedras, em Belo Horizonte, e de uma no município de Funilândia, bem como a implantação de parques infantis e a construção de quadra poliesportiva na comunidade Barreiro, em Araçuaí. O autor, a comissão de participação popular. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Segundo requerimento para apreciação. Requerimento 12.207, de 2022. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências com vistas à realização da Copa Estadual da Juventude Rural, dos Jogos Estaduais Quilombolas e dos Jogos de Integração entre as Comunidades. A comissão é de participação popular. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 212, de 2023. Requer que seja formulado o voto de congratulações com as equipes de tênis de mesa do WRTT Tênis de Mesa, da Associação Varginense de Esportes e do TM Academia de Tênis de Mesa, pela conquista de nove das quatro... Nove, quatro e uma medalhas de ouro. respectivamente, na terceira etapa do Campeonato Mineiro de Tênis de Mesa, realizada em Varginha, em novembro de 2022. Autor desse requerimento, nosso deputado Coronel Henrique. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 213, de 2023. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a atleta Fernanda Reis pela conquista da medalha de ouro em duas categorias da terceira etapa do Campeonato Mineiro de Tênis de Mesa, realizado em novembro de 2022, em Varginha, sagrando-se teta campeã mineira juvenil e penta campeã no absoluto. Também do nosso requerimento, do nosso deputado Coronel Henrique. Votação do requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 370, de 2023. Requer que seja formulado voto de congratulações com as atletas e integrantes da Federação Mineira de Handball, FMH, pela comemoração do dia do Handball, em 26 de fevereiro. É um requerimento do nosso deputado, Fábio Avelar. Votação do requerimento. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei, números 1320 de 2019, 3760 de 2022, 3217 de 2021 e 3039 de 2021. Em discussão dos pareceres, encerra-se a discussão. Os deputados que aprovam permaneçam-se como se encontram. Aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indaga os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Sim, senhor presidente. Com a palavra o nosso deputado, Coronel Henrique. Senhor presidente, eu apresento o requerimento número 349 de 2023, em que requeiro que seja realizada audiência pública para debater sobre a importância da Fundação Educacional Caio Martins Fucam para o desenvolvimento humano, educacional, social e econômico dos jovens mineiros em situação de vulnerabilidade social e da necessidade de sua manutenção como fundação autônoma para o prosseguimento e ampliação de sua missão histórica. Eu gostaria de fazer o encaminhamento dessa votação, senhor presidente. Nós já conversamos aqui um pouco, eu, você e o deputado Caixa, sobre a importância de debatermos o tema nessa comissão de juventude. A Fundação Educacional Caio Martins, ela tem uma missão histórica desconhecida pela maioria dos mineiros. É uma fundação que foi criada em 1948, Caixa, com o objetivo primordial de atender a juventude em vulnerabilidade social. Essa fundação tem 75 anos de história e hoje ela está circunscrita, delimitada a oito escolas estaduais, que são os centros educacionais da Fucam e que continua atendendo preferencialmente essa juventude em vulnerabilidade social. Essa fundação, nós iremos trazer esse tema nessa audiência pública, ela tem uma característica muito particular. Apesar de ter nascido aqui em Esmeraldas, muito próximo aqui a Belo Horizonte, ela realmente se expandiu na nossa região mais carente do Estado, que é o nosso Vale do Jequitinhonho, o nosso Norte de Minas. Então, nós temos hoje em Januário, em Buritizeiro, em Riachinho, em Diamantina e outras cidades, esses centros educacionais que têm um aspecto muito voltado para os valores dessa juventude. Além da educação formal propriamente dita, essa fundação trabalha valores muito relacionados às práticas do escotismo. Fica como informação, o símbolo da Fucam é a flor de lis, que é o símbolo dos escoteiros. Então, todos os princípios e valores dos nossos escoteiros são trabalhados no ambiente da Fucam. E a Fucam, prezado deputado Mário Henrique Caixa, a Fucam, ela tem um DNA muito interessante, que é um DNA dentro da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ela foi uma fundação criada pelo Coronel Almeida, um coronel da Polícia Militar, e pela sua esposa, uma educadora, que iniciaram essas práticas em 1948, e a Fucam passou por uma série de melhorias, conquistas e percalços ao longo desse tempo. E, no governo anterior ao governo Zema, ela teve muito ameaçada de extinção. Ela foi colocada num processo de extinção. A Fucam tem muitas fazendas, muitas terras no norte de Minas, e, naquela época, as escolas já foram tiradas da Fucam e foram colocadas na Secretaria de Educação, e as terras foram colocadas sob administração na época da Secretaria de Desenvolvimento Social. Por uma batalha, na última reforma administrativa que nós aprovamos aqui, deputado Caixa, em 2019, o governo Zema concordou com o retorno da Fucam, concordou que a Fucam era importante, principalmente pelo legado histórico que ela tem para Minas Gerais. E aqui eu quero abrir um parênteses, e ele será convidado para a nossa audiência pública, ao nosso deputado Zé Reis, deputado da última legislatura, aluno egresso da Fucam, lá em Januária, que foi um lutador por essa causa dentro dessa casa. E no ano passado, depois de um trabalho aí de três anos, paralisado aí pela pandemia, o governo autorizou, presidente, deputado Oscar, que a Fucam recebesse seus cargos novamente de volta, que a Fucam pudesse projetar o crescimento nas suas atividades tão importantes para o Estado de Minas Gerais. E qual não foi a minha surpresa, quando na última quinta-feira, essa Assembleia recebeu um projeto do Poder Executivo que prevê a extinção tácita da Fucam. Esse projeto prevê que as escolas estaduais ficarão sob encargo da Secretaria de Estado de Educação. E com essa justificativa, dizendo que a Fucam continuará com as suas atividades. Isso não é verdade. A Fucam tem uma identidade própria. A Fucam tem uma história própria. E eu conclamo aos colegas, iremos discutir, e vamos assessorar o nosso governador, que esse governo não fique com essa marca negativa de ter sido responsável pela extinção dessa fundação com uma missão histórica de Minas Gerais, voltada principalmente para aquela juventude em vulnerabilidade social. Nós estamos aqui para trabalhar para todos os 21 milhões de mineiros, mas especialmente para aqueles que mais precisam. E nós temos hoje testemunhos reais de mais de 80 mil egressos da Fucam que irão aqui testemunhar o quão importante essa fundação foi, não na sua formação somente como estudante, mas na sua formação como cidadão. Então, eu encaminho, solicito a aprovação do requerimento para que iniciemos, nessa Comissão de Juventude, senhor presidente, sob a sua liderança, o protagonismo da defesa, da manutenção da Fundação Educacional Caio Martins, no Estado de Minas Gerais, com a sua autonomia, e para que ela continue trilhando, por mais 75 anos, essa sua missão nobre, de formar a nossa juventude com valores inegociáveis. Muito obrigado, devolvo a palavra. Muito bem justificado o nosso deputado Coronel Henrique, com justificativa bem plausível. Quero aqui colocar que, em votação, os deputados que aprovaram esse requerimento, que permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento. Requerimento. Avoco a mim esse requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, eu aqui quero apresentar esse requerimento aos deputados, que, nos termos do artigo 100, do inciso 5º, do regimento interno, seja realizado uma audiência pública para apresentação das políticas públicas para democratização do acesso ao esporte, empreendidas pelo governo do Estado de Minas Gerais. na oportunidade, como requerente dessa convocação, para que a gente possa promover aqui nosso deputado Caixa e também o nosso deputado Coronel Henrique. Quero muito pedir a aprovação desse requerimento, porque queremos ouvir o nosso subsecretário e que ele possa vir falar para nós quais são as propostas do nosso governo, do governo do Estado, para o esporte. Como tem sido feitas a programação, como será organizado durante esse segundo mandato do nosso governador o incentivo ao esporte em todo o Estado. Nós, mineiros, nós jovens, a juventude e toda a população quer saber e está inteirada para o seu planejamento. Como que a Secretaria, a CEDESI, junto com o Departamento de Esportes, está programando toda a organização de planejamento esportivo. Nós, inclusive, estivemos pessoalmente com o nosso subsecretário e ele colocou de todas as pautas, até a própria manifestação pessoal de interesse de estar aqui para poder falar para todos os mineiros, todos os deputados interessados e a nossa comissão, a respeito do tema, que é super válido. Então, aproveito esse momento para também apresentar esse requerimento e manifesto a cada um dos deputados que, se aprovarem, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião... Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de... Com a palavra o deputado Coronel Henrique. Para também aqui fazer uma referência e agradecer a aprovação aqui do requerimento em que eu propus o voto de congratulações para os atletas do tênis de mesa lá de Varginha. Eu tive a oportunidade de visitar lá pessoalmente essa brilhante iniciativa lá de voluntários, pessoas que são apaixonadas pelo esporte tênis de mesa. E naquela oportunidade eu vi a seriedade com que eles encaram os treinamentos, a entrega para a nossa juventude dessa oportunidade de um esporte tão, às vezes, praticado mais como lazer por todos nós, o tênis de mesa, o ping-pong, mas nós sabemos aí que existem profissionais voltados para essa prática de um esporte olímpico. Então, com um destaque todo especial, eu gostaria de me congratular com a atleta Fernanda Reis, que é um destaque todo especial, campeã, tetracampeã brasileira, pentacampeã no absoluto, e concitar a nossa jovem Fernanda Reis, que continue servindo de exemplo, não só para a juventude de Varginha, de Minas Gerais e do Brasil. O esporte como uma oportunidade, não só de inserção social, mas o esporte de alto rendimento, servindo como referência para aquelas crianças que sempre admiram os atletas de sucesso. Parabéns, atleta Fernanda Reis, você é uma verdadeira campeã. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o nosso deputado Caixa. É para um breve destaque aqui dos temas que nós tratamos hoje aqui, eu acho que será de extrema importância a presença do subsecretário de esportes de Minas Gerais, para que a gente abra os nossos trabalhos, ouvindo o subsecretário, para que a gente tenha um entendimento de quais são os planos e os pensamentos do governo do Estado para esse tema tão importante. E eu saliento aqui também, coronel Henrique, já havia chegado ao meu gabinete vários pedidos em defesa da FUCAM, então eu acho de extrema importância o requerimento apresentado por vossa excelência. Depois de ouvir o relato de vossa excelência e ter mais conhecimento ainda a respeito do assunto, eu me prontifico aqui estar ao seu lado nessa batalha para a gente defender essa importante instituição. Devolvo a palavra ao presidente. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária. Determine a lavratura da ata e incelue...